Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Olha onde estou, olha a cara inchada, acabei de acordar agora. Estou aonde? Vamos ver aqui se dá pra ver. Não dá pra ver onde eu estou. Não dá pra ver. Aí eles estão aonde, Chebe? Estamos na terra da rainha. Terra da rainha, chegamos aqui de manhãzinha, estamos terminando a nossa pausa e vamos aproveitar rapidinho, porque acordamos, né? Aí em cima aí um pouquinho da hora e nós vamos comprar o que, Chebe? O que, pessoal? Adivinha? Três letrinhas. Vamos comprar um troninho. Vamos ali no KFC. Vamos baixar um pouco a massa. Vamos ali no KFC, que é uma coisa rápida. O negócio está aberto ainda, né? O negócio está aberto. Ah, é, tem que estar aberto, né? Porque a gente... Ó, nem filmei o trajeto aqui de França, que eu estive ontem que saiu, né? Saiu ali de viagem, já era um mital, aí quando eu peguei já era quase cinco, aí já estava escuro. Então, já paramos aqui na Inglaterra. Estamos terminando nossa pausa, daqui a pouco eu mostro o Xerec ali, tá bom? Tá só pra cá, Chico. Daqui a pouco eu mostro o Xerec, que a gente vai sair rapidinho. Aí por isso que a gente vai comprar uma coisa rápida, que a gente estava sem carga. Nós trocamos o reboque, mas eu já mostro pra vocês aí que a gente está com o reboque vazio. A gente só vai aqui, ó. Olha lá, ó. Naquela casota ali, ó. Stop 24. É ali que nós vamos ali comprar o nosso almoço. Isso está aberto no nosso almoço. Ah, é? Andou fechado? É, por causa das coisas, está tudo fechado, né? É, vamos ver lá, então. Então, daqui a pouco a gente vai ali pro caminhão. E sai, né? A gente já tem aí as instruções de viagem. Já sai. E aí, eu vou sair dirigindo. Quero dirigir pra vocês verem. Até daqui a pouquinho. Prontinho, gente. Minha sacola lá do frango já está. Olha aqui, ó. Paradinho. Tá aqui, ó. Vamos enganchar o reboque agora. Estou sem massa porque a gente está só nós dois aqui. Então, tem contância não. Então, fizemos pausa nesse parque aqui. Ele é pago, tá? É perto daquele outro que a gente estava. Só que a gente ficou por aqui porque é aqui que a gente ia trocar o reboque de madrugada, né? De manhãzinha. Então, ali naquela casinha, a gente paga. Não tem ninguém ali, não. Está trabalhando. A gente chega. Quando chega, a gente já vai lá e paga. Pra poder já fazer a pausa. Liga guarda o tiquet. Porque aqui é tudo por câmeras. É tudo vigiado por câmeras, tá? E... Aqui tem os caminhões parados por pausa também. Vou mostrar aqui o chipe pra vocês. Espera aí. Já que nas correntes eu estou como sempre, né? Ó, a gente está aqui, ó. Está colocando aqui as bandeiras. É de flex. Estou colocando a bandeira aí. Bora? Bom dia, boa tarde, boa noite. É? Se não, adora na ponte. Só que esse rebote aqui, ele está vazio. Nós trocamos aí. Deixa eu colocar assim. Nós trocamos ele agora de madrugada. Nossa, a gente trouxe carregado. Não vou pra ali não, que está muita lama. Aí a pessoa levou o carregado. E a gente está com esse vazio pra levar agora para outro lugar. Vamos pra França. Pra poder a gente trocar novamente o rebote, tá? Está tudo desligado aqui, ó. Está desligado porque ele está vazio. Então nós vamos começar aí a nossa viagem. Vamos agora conduzir um pouco, né, gente? Trabalhar. Já dormimos. Estamos descansados. Agora, bora trabalhar um pouquinho. Só esperar aqui. Chega a puxar, gente? Eu vou lá assumir o meu posto. Tá bom, galera? Pronto, gente. Agora arrancando, Chico, ó. Olha o tamanho aqui da sacola. Você mostra aí, Chico? Eu vou ir arrancando. Agora, começando agora, 4h40. Daqui a pouquinho já está de noite de novo. Agora, Chico vai virar a cansa. Você vai mostrar alguma coisa aí que a gente comprou ou não? É aquele mesmo básico de sempre. Está tudo dentro da sacola ali, ó. É a mesma coisa de sempre que a gente compra. Que a gente compra o quê? Arroz, né, Chico? O chico, o pureiro de batata e o frango. E o frango. Então, Chico vai virar aí a câmera para vocês. Para poder vocês dar uma olhadinha aqui na nossa saída. Que nós vamos agora pegar. Ontem nós viemos de trem. E agora nós vamos voltar de barco. Tá bom? Então, Chico. Meu câmera mesmo. Vira aí para nós. Para a estrada. Pronto, gente. Já fizemos aqui a rotunda. Saindo aqui do parque. Está movimentado. Deve ter chegado algum barco aí, algum trem. Porque está um pouco tudo... Espera aí que eu vou olhar aqui. Chegando. Espera aí. Aqui até que eu consigo ver. Sim, mas está muito movimento. Está movimentado hoje. Espera. Espera. A gente vai aqui agora. Para de vir carro. É. Está movimentado. Carro que não acaba mais, mano. Ai, ai. Vai indo. Vai indo. Espera aí. Só passar esse carro aqui. Mas aí vem um caminhão. Não, o caminhão vai entrar. Vai. Vai entrar. Vai com outro carro. Tem outro carro. Tem ali. Porque aqui na Inglaterra o bom é isso, né? Quando tem dois motoristas. Vai indo. Vai indo. Vai indo. Vai indo. É. Dando aqui. Espera aí. Espera aí. Vai, vai, vai. 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 Vai, porque senão você não sai daqui nunca. É que tem que aproveitar aí quando está os outros lá na outra faixa, né? Da direita. Poder a gente sair aqui pela esquerda, né? Senão a gente não sai não. É. Fica aqui. É engraçado, né? Esse movimento todo, né? É, mas eu não sei por que está esse movimento. Pois é. Então, o bom de estar dois aqui na Inglaterra é isso. Mas depois... Ah, eu achei, gente. Eu achei lá o negócio que eu falei com vocês. Quem anda... Ó, a polícia aí, ó. Quem anda sozinho utiliza aí o... Tipo um adesivo retrovisor para poder auxiliar nessas coisas, né? Nessas manobras, nessas... Como tu fala? Rotundas, né? Cruzamentos. Então, a gente vai aqui direcionado à dúvida. Então, eu até achei... Depois eu mostro ou nesse vídeo ou no próximo, se eu lembrar, tá bom? E demonstrar para vocês como é que é o negócio para poder auxiliar, né? Quem anda sozinho aqui na Inglaterra, né? Com o volante aqui do lado esquerdo. Para poder, né? Seguir aqui pela... Pela canhota, né? Fazendo as manobras aí tudinho. Então, a gente vai aqui chegar... A gente vai para o barco. Aí, a gente só vai comer aqui rapidinho. Ainda mais que tem uns... Quanto faz? Tipo, peito de frango, né? Aquele filezinho. Não, esse não vem, não. Não, esse vem. Vem? Vem um pedacinho só. Vem só umzinho assim, mas vem. Aí, eu só vou comer só umzinho para poder, né? Disfarçar o estômago. E quando chegar no porto mesmo, aí sim que eu vou comer que tem um arrozinho, tem um... Batata... Rolê de batata, né? Eu acho, né? Chega. Rolê de batata e arroz. Rolê de batata e arroz. Então, a entrada do túnel é aqui. E já, já... Eu filmo mais coisas, tá bom para vocês? Para quem vai entrar, atravessar de túnel, é a primeira esquerda. Segue até o fim da rua, depois vira a esquerda de novo e já tá, né? É. Agora, quem vai de barco ainda tem mais 15 quilômetros até chegar a do ouvir. Pois é. Nós vamos fazer esse prazer, depois eu vou mostrar. Olha o barulho, gente. Olha. É chipe abrindo refrigerante. É eu que estou fazendo chiii para ela não, tá? Gente, é... É porque eu comprei a refeição pronta, né? É que é o menu family. Aí, no menu, vem isso aqui, ó. Não dá para ver, não, mas, ó. Deixa a coisa para... Eu vou tirar aqui do... É, mostra aí, mostra a comida. Eu vou tirar daqui. Vamos matar os outros de raiva agora, né? Não sei que hora que vocês vão estar vendo. Aí vem uma peps, tá vendo? Uma peps. Aí, aqui dentro da sacola, tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Isso aqui é o arroz. É um arrozinho temperado, né? Aí vem dois de cada, né? Dois arrozinhos. Ih, cadê? Cadê o purê? Eu acho que ele veio. Eu gosto que eu pedi na pressa, né? Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí vem aqui, ó. O purêzinho de batata. Porque hoje eu acordei sem vontade de fazer comida de jeito nenhum. Então... Ah, e depois vem também as poções de batata, né? Que no caso são essas aqui, ó, né? Essa poçãozinha de batata. Vem quatro dessas aqui. Dois arroz e dois purê de batata. Mais a... A peps, né? E aqui dentro é o tão famoso balde do KFC. Que vocês sabem que a gente é adepto a essa culinária, né? Uma culinária exótica. O que vem aqui dentro é a cocó, né? Temperada, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A cocó, ela vem aqui já morta. Aqui veio. Né? E a gente vai degustá-la daqui a pouco, né? Como num... Colocar no prato, né? A gente coloca no prato e faz uma super refeição gourmet bacana. Ai, para de falar que tá aqui, ó, ó, ó. Né? Acordar-se mais cedo um pouquinho, né? Pra poder... Pra poder descansar. Pra poder comer, né? Então eu vou deixar isso aqui guardado pra daqui a pouco. E falta ainda dez minutos pra chegar ali no porto, né? Então... Eu vou voltar aqui com a programação normal. Vou só acertar aqui a... A televisão aqui. Nossa. Pronto. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês, tá bom? Que a gente vai dar uma beliscada aqui. Nem que for na batata. Tá tudo torto aí. Não, tá não. Vocês vão perdoando aí. Tem até a lua ali, ó, já voltando. A gente mal acordou. Não, é. Eu cheguei aqui, a lua já tava ali. Indo embora. Agora a gente acordou, já tá voltando. Já tá ela de novo ali, ó. Não sei o que dá pra ver. Dá, dá pra ver. Dá pra ver. Na imagem, tá? Dá, dá pra ver a bolinha bem clara aqui no cantinho aqui da imagem aqui, ó. Ai, cadê meu dedo? Aqui, ó. A lua. A lua me traiu. Ali, a rainha também, que ela me convidou pra poder comer um franguinho com ela. Ah, mas você já falou que comprou, né? É, mas eu ia levar aqui um pedacinho do... Ah, acho que pode ver ali rapidinho. Só tomo um chá, dá cinco. A marina. Já são cinco da tarde. A marina de Dove. Agora é cinco da tarde, tá na hora do chá. Chá inglês. Tá aqui, ó. Agora a gente vai chegar ali no porto, lá em cima tá o castelo. É. Vou mostrar. Só dá pra ver um pedacinho daqui, que tá atrás desse... A rainha tá aqui, Chê. Nossa, a rainha. Ah, a rainha tá aqui. A rainha tá aqui, Chê. Ai. Deixa eu dar menos um aqui. Os holofotes aqui. Ah, tá. Tá aqui a rainha. Ah, tá bom. A rainha da Inglaterra. Tá bom, então. Nossa. Vou ser a sucessora. Nem sabia. Nem sabia. Vou colocar aqui no... É. Aqui pra gente chegar aqui no porto. Vamos ver como é que tá a imigração aí, ó. É, esse aqui é o carrinho. A carrinha da imigração aqui, ó. É. Esse aqui puxa... Ó, um monte de carrinho aí. Eu nem vou ficar filmando muito, não, porque... Você nem tá filmando, né? Não, não. Eles tão aqui do lado, não. Mas tá pra... É, mas você pode ajeitar a câmera. Sim, mas tá aparecendo eles aqui, ó. É. Imigração. É. Aí, vamos ver assim, como é que tá o porto hoje, né? Se vai ser demorado, se não vai ser. É. Porque a gente tem compromisso aí na França pra poder pegar o reboque aí com... Mas hoje, talvez, pode tá mais, assim, devagar, porque é a noite, né? É, vamos ver, né? Então, a gente já vai agora aqui chegando aqui no porto de Dover. É. Vamos mostrar ali, ó. Então, a gente vai embarcar ali, ó. Não tá aquelas torres ali, ó. E tá até com saudade de estar aqui. Bota tirando a fila, né? Tirando a fila, né? Esse perrengue que a gente passa. Então, vamos aqui mostrar mais um pouquinho. Eu tava com saudade aí da... É, o pessoal da imigração tá com força aí atrás dos... Dos imigrantes. Dos imigrantes. Ixi, olha a fila. Ai, 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 gente. É assim, já começa a vida. Olha a fila que tá aqui. Nós vamos pela P.O. Tem duas filas aqui da P.O. P.O. Vou pra essa B ou pra essa E? P.O. Olha a fila que tá aqui. Vou pra B. Não, vai pra... É? Sei lá, meu. Vai pra qualquer um. Ai, ai, vamos lá, né? Qualquer um. É, pensei que ia estar vazio. Afinal... É, então é isso, gente. Vou adiantar aqui. Olha, pra vocês verem, ó. Olha só a fila que tá aqui de caminhão pra embarcar. É. Então, depois que passar essa fila, a gente mostra mais. Que agora a gente vai ficar um tempinho por aqui. Então, tá bom. É, gente. Estamos aqui nessa fila. Demorou ali naquela fila primeira. Depois agora na fila aqui do... Pra gente pegar mesmo o barco. Vocês vão acreditar, ó. Só aqui. Parado. Depois que a gente passou tudo. Porque só lá a gente ficou com a tempo. Chegou uma... Uma hora. Quase... Não, deu uns 40 minutos, né? Ali naquele vai e vem. E agora aqui, 2 horas e 52 minutos à espera. Aí agora que vamos sair e vamos entrar aqui no barco. Finalmente. Então, foi um bastante demorado. Tá saindo aí com atraso. Aí agora é uma hora e 40 minutos. Até a gente chegar do outro lado, né? Da França. Aqui, cadê o tiquê? Chibri, me dá aqui. Aí, ó. Ah, já tá aqui. Vou pegar aqui o tiquê. Sim, por quê? Aqui o apitou. Só porque ele viu a presença aqui do homenzinho, que ele tava só encostando. Ele viu que ele já deu um break aqui, o caminhão. Então, ele falou que era aqui, né, Chibri? Não vi onde ele mandou, mas deve ser. Acho que aqui embaixo mesmo. Então, vamos aqui, ó. Depois das férias, primeira vez pegando o barco que nós viemos aí pelo trem, pelo Eurotúnel. Olha só, de noitão já, 9h34. Olha aí o mar. Dove ficando aqui pra trás. Pra gente poder agora aproveitar essa 1h40 de travessia. Olha lá. Assim, aqui, tô vendo. 1h40 de travessia pra poder a gente tomar um banhozinho. E tá mandando ir pro outro, né? Segui que a gente tivesse mandando entrar atrás desse envolvente desse. Só esperar aqui esse homem sair. E é isso, gente. Vamos nessa. Terminando esse vídeo. Já de noite. Porque vai ser a noite toda. A gente tem que ainda trocar um reboque. Depois seguir viagem. Vamos andar aí até... Uma, né? Nessa ímã era aqui. Quatro e pouco. Sei lá, já nem lembro. Tem que fazer... Tem que colher o papel. Tem que colher o papel aqui. Sei que é por volta... A gente só vai parar no meio dia, uma da tarde. Sabe lá onde. É até onde a hora der. Porque já perdemos esse tempo todo aqui, né? Então já faz muita falta. O horário que dá pra gente chegar em casa. Já não vai dar pra chegar. Devido a esse atraso todo. Então é isso aí, gente. Forte abraço. Parando. Tá bom aqui. Então, deixa eu despedir aqui de vocês. Forte abraço. Agora, desligar o caminhão. Pegar o casaco. Pra poder ir tomar banho. Bolsinha já tá aqui arrumada, ó. Então, máscaras. Obrigatório. Então, ó. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Estive vai despedir. Estive vai falar alguma coisa aí. Beleza, pessoal. Forte abraço. Preparando aqui, ó. Então, até o próximo vídeo. Aquele beijo no coração. E é isso aí. Forte abraço.